O plano era ficar no E aí que eu te falei No começo da noite Mas eu tomei umas e não aguentei Só te olhar de longe Desculpa se eu tô te perturbando Eu não quero ser o chato que fica no pé cercando A gente já se resolveu lá atrás Mas tem uma pergunta Que todo ex que ainda gosta faz Me responde aí Se você já beijou alguém depois de mim Fala que não Mesmo sendo sim Se depois de dormir com alguém Você conseguiu dormir Fala que não Mesmo sendo sim É a primeira vez que eu te peço Minta pra mim É a primeira vez que eu te peço Minta pra mim Desculpa se eu tô te perturbando Eu não quero ser o chato que fica no pé cercando A gente já se resolveu lá atrás Mas tem uma pergunta Que todo ex que ainda gosta faz Me responde aí Se você já beijou alguém depois de mim Fala que não Mesmo sendo sim Se depois de dormir com alguém Você conseguiu dormir com alguém Você conseguiu dormir com alguém Fala que não Mesmo sendo sim Mesmo sendo sim É a primeira vez que eu te peço Pinta pra mim Me responde aí Se você já beijou com alguém Se você já beijou alguém depois de mim Se você já beijou alguém depois de mim Fala que não Mesmo sendo sim Se você já beijou alguém depois de mim Se você já beijou alguém depois de mim Fala que não Mesmo sendo sim É a primeira vez que eu te peço Minta pra mim É a primeira vez que eu te peço Minta pra mim Minta pra mim